E a sábado semana, coordenador de destacamento Reação Rápida Centro Integrado Gestão Crise, Aurelio Guterres, que é muito co-equipo-serviço para diretamente, que é a observação do processo de reabilitação de quarentena e que é a mota em batogade. Aurelio explica, o terceiro plano é início de maio de quarentena, pronto, onde acumula cidadão no resenvalo, para cada quarta ida é uma ida, onde identifica que é uma ruma que a fronteira é uma ida ilegal. Aurelio Guterres, PNTL, até a comunidade contribui para a Itabela, e agora, quando a Itabela, a gente tem que preparar mais facilidade, e as linhas fronteiriças, a Itabela acomoda a Cidadão e a Cidadão, e a Cidadão e a Cidadão, que estão a fazer ilegalmente. Administrador do município Bobanaro, Zeferino Soares dos Santos, pronto coopera com a Polícia Unidade de Patrulhamento Fronteira, onde ralo transferência para a cidadão nebetama ilegal no Timor-Leste, vai fazer em quarentena. A gente organiza potência do município, no setor público, no setor privado, no parceiro, no setor senso, apoio a casa, a gente, e a gente vai fazer a socialização, a gente vai fazer em Cidadão e vai fazer todo o tempo, porque precisa, e vai fazer essa moça, para fazer a quarentena e fazer isolamento. Serviço Municipal, se a gente vai fazer para a nacional prevenção da Covid-19.